29, processo 48.500, 147.2015, 80. Requerimento administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços SA, com vistas da celebração de TAC relativo ao AI-101 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização técnica da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. A SFE realizou fiscalização na Ampla no período de 17 a 21 de fevereiro de 2014, com o objetivo de verificar o atendimento ao dispositivo legais, regulamentos, contrato de concessão e normas técnicas, referente à qualidade técnica do fornecimento de energia elétrica, planejamento do sistema elétrico, engenharia de operação e manutenção de redes e linha e subjetações. Em decorrência dessa fiscalização, foi emitido o relatório de fiscalização nº 74 de 2014, pela SFE, em que, 16 de maio de 2014, parte integrante do termo notificação nº 57, tendo sido verificadas 77 constatações, 58 não conformidades e 3 recomendações. Após análise das alegações apresentadas pela concessionária em sua manifestação, a SFE decidiu, pela emissão do auto de infração nº 101, de 2014, instaurando o processo administrativo punitivo em consonância com o disposto do parágrafo 2º do artigo 20º da resolução normativa 63, em razão de terem sido confirmadas irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas em relação às seguintes não conformidades. Estão relacionadas às não conformidades de 4 a 58. O auto da infração, recebido pela Ampla, em 29 de dezembro de 2014, aplicou à empresa penalidade no valor de multa de 17 milhões. Em 8 de janeiro de 2015, a Ampla apresentou recurso administrativo face à decisão proferida no auto de infração nº 101, pela SFE, por meio da carta 006-DR15, e na mesma data também foi protocolada a carta 008-DR15, que trata da solicitação pela celebração do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta Ampla, visando regularizar a qualidade técnica do fornecimento de energia, e em 18 de fevereiro de 2015, o processo será distribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Ampla, Serviços, Energia e Serviços Acer. Bom, boa tarde. O que eu venho aqui pedir, solicitar, reiterar, é o atendimento do nosso pleito, que está sendo parcialmente analisado. E vou mostrar a seguir o... Nós solicitamos um TAC envolvendo dois autos de infração. O auto de infração 0101 de 2014 e o 0057 de 2013. Esse de mais ou menos 18, o outro de 12 milhões, o que dá 30 milhões. As não conformidades são as mesmas e estamos propondo que esses recursos sejam aplicados, então, como o TAC, obrigações especiais, em 2015 e 2016. Porque o que nos motivou a fazer essa solicitação desse auto de infração? Porque entendemos que já tem decisão da ANEL, que isso pode ser feito. E aí achamos, por similaridade, um processo que foi decidido aí no ano passado, no despacho 1152 de 2014, que se admitiu o TAC da COELSE por processos que estavam em estágio diferentes, em anos diferentes e que continham o mesmo objeto. E isso foi aprovado num despacho e está, para ser concluído esse TAC, agora que teve outras questões aí. Então, acho que nós já temos uma decisão da diretoria da ANEL que se pode se admitir um TAC juntando dois processos. Foi isso que pedimos e encaminhamos para o doutor André uma carta pedindo para paralisar aquele processo que estava em recurso, para que pudéssemos agregar e fazer um TAC para a solução do problema. Então, o que eu venho aqui pedir é que, ou seja retirado de pauta para a reanálise, mas que reanalise o nosso pleito, que é um TAC juntando os dois processos. Entendemos que isso é possível porque, em caso similar, semelhante, a ANEL aprovou, inclusive com o parecer favorável da Procuradoria. É isso. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na verdade, essa solicitação já havia sido feita pelo representante da ANPA e o nosso dispositivo, ele simplesmente, ele vota por considerar admissível a celebração do TAC. Como o outro processo, é um processo que está sobre a relatoria do diretor André e aí existem dinâmicas distintas, consequentemente, a gente entendia que o nosso voto já estava pronto e que ele podia dar seguimento. Então, acho que nada impede que depois, na celebração do TAC, efetivamente, isso possa ser juntado. Mas, na oportunidade, a gente entendeu que eu deveria seguir com o nosso voto. Seria aprovado a admissibilidade da celebração do TAC e depois, na celebração do TAC mesmo, ele poderia ser juntado os dois. Mas, uma coisa não ficaria dependente da outra. Eu não gostaria de estar na dinâmica do voto do doutor André, até porque ele tem as suas prioridades e, consequentemente, eu faria o nosso voto. Nós estamos, nesse momento, não em definir o TAC ainda, mas apenas considerando a admissível a celebração do TAC e, a partir daí, no momento que o dele concluiu, a gente pode até juntar os dois e aí seria um TAC único, considerando as duas motivações do alto de infração. Então, essa é a minha proposta. Minha proposta seria, é tanto que ele ficou no bloco, quer dizer, foi solicitado destaque por conta da sustentação oral, mas, eu, se for, se vocês concordarem, a motivação está aqui, já foi divulgada desde a quarta-feira passada e o dispositivo seria votar por considerar admissível a celebração do termo de compromisso de conduta TAC, alternativamente a multa de alta infração número 101-2014, devendo a ampla energia e serviço apresentar detalhadamente o plano de ações e o investimento tem até dez dias da publicação dessa decisão. Então, isso é o que nós estamos propondo. Quando o doutor André chegar com o voto dele, a gente depois pode até juntar os dois, mas aí eu não gostaria de dar uma dinâmica diferente, uma vez que eu já estava com o meu processo concluído. Essa é a minha proposta. Bem, em discussão, deixa eu ver, então, se entendi, pelo que eu entendi, concilia, né? Você está dizendo, aqui esse processo não está firmando um TAC, mas está admitindo a possibilidade do TAC, vamos dizer que o processo que está sob a relatoria do André chegue à mesma conclusão, nada impede que junte os dois e firme um TAC só, englobando os dois, que eu entendi que é o pleito da ampla, não sei se entendi. Então, quer dizer, aqui, esse que já está pronto para deliberar, está na linha do que foi o pleito, ou seja, pode ser convertido num TAC. O outro pode ou não? Vamos deliberar posteriormente. Se puder, isso aqui fica... O outro que está comigo? Não, o que está comigo pode. O que ele não veio para a deliberação ainda é porque nós estamos discutindo os termos do TAC. A empresa estava conduzindo de uma forma, nós fizemos uma reunião técnica aqui com a presença da... não sei se a procuradoria estava presente, mas a área estava, e foi colocado que não era possível conduzir daquela forma que a empresa estava pretendendo, que na ocasião a gente estava isentando de obrigações que viriam acontecer, o que não é adequado para o TAC. O TAC não tem essa prerrogativa. Então, a empresa ficou de apresentar a nova proposta e nós estamos finalizando a análise dessa nova proposta. Mas que já superamos essa questão, é passivo de TAC. Eu acho que talvez só sinalizar a empresa que parece que o D. André está até num processo mais avançado, que nada impede da proposta de TAC que ela for mandando, retificando, que já encaminhou para o André, ela já considera os termos desse. Eu peguei um processo da CELC que eu juntei três TACs. Então, três chegaram juntos, vamos fazer um só, para que três contratos. Então, nada impede. Aí é só uma questão, o primeiro fica com tudo. Só para esclarecimento, D. André, esse é o TAC da Coelso, nós estamos falando de um processo da Ampla. Perdão, eu estava em mente o da Coelso, que a reunião era com o... Não, é, o da Coelso está quase chegando aqui ao TAC. Perdão, mas de fato... Daqueles termos que nós estamos. Esse é da Ampla, que tem um processo de 2013, que está sob recurso e relatoria do D. André. E tem esse novo processo de 2014. Nós entramos com o pedido de juntar os dois processos e fazer um TAC. agora, nesse mês aí, no prazo que foi estabelecido, apresentar o TAC, submeter os investimentos. Eu acho que vamos ter um problema operacional, se a gente define que eu posso fazer TAC por esse processo e o outro processo continua em recurso. Que até nós colocamos na carta para o Dr. Pepitone, que a gente tinha intenção de juntar os dois. E até entendo que esse processo lá de julgamento do recurso está paralisado, porque nós praticamente chamamos o recurso que pedia a redução da multa para pagar a multa integral juntando com esse e fazendo um TAC só. Se a gente não deliberar sobre isso, deliberar só metade, ele vai me dar 10 dias para me propor um TAC aqui. Eu vou propor um conjunto de jovens que chega a 18 milhões e os outros 12 milhões. Quando é que vai ser virado um TAC? Aí depois, eu com o TAC em vigor vou poder fazer outro TAC? Então, fica confuso. Talvez se a gente pudesse deliberar em bloco que é admissível o TAC, até porque já houve decisão similar da ANEL, nesse caso da COELSO, que o Dr. Pepitone estava comentando, a gente poderia resolver e apresentar um conjunto de investimentos de 30 milhões. É isso só. Ok, obrigado. Primeiro só, peço perdão, confundi que estava fora da sessão, cheguei atravessado e confundi COELSO e com a AMPA. Então, sobre o caso da AMPA, eu não tenho presente aqui os fatos e vou sentar aqui com o diretor Reiv e ambas as assessorias para a gente avaliar o encaminhamento das zonas em que interfere um processo no outro. Então, assim, só voltando atrás, retiro que é passível de TAC. No caso da AMPA, eu não sei ainda. Pois é, aí o que eu entendi que o Zé ponderou, parece que faz sentido, é que talvez os 10 dias aqui fica um pouco prejudicado porque se nós abrir, se a análise do recurso que está na relatoria do André chegar à conclusão de que pode assinar um TAC, e aí o pleito é fazer um TAC só englobando os dois, talvez pudesse colocar um prazo mais largo e aí dizer aquele prazo ou o que ocorrer primeiro o julgamento do recurso que está com o André, não é isso? Exatamente, quer dizer, como eu não tinha controle do processo que estava com o Dr. André, e eu não sei nem, porque ele ainda vai analisar, quer dizer, pode-se até chegar na conclusão que é possível, não, então é uma decisão ainda a ser tomada. No nosso caso, já estava definido, agora, eu, evidentemente, que eu concordo com essa de juntar, não tem porquê, está fazendo dois TAC específicos, até que a natureza é a mesma, e aí até você ter um volume maior e pode ter um conjunto de obras que venha até a ser mais representativa. Agora, eu concordo, quer dizer, a gente poderia dar um prazo maior nisso aí, e de tal sorte que o André, ao concluir o dele, nós pudéssemos lá na frente juntar tudo, não tem problema, eu acho até que é mais efetivo, é mais prudente fazer isso aí. Agora, a decisão nossa de manter, Zé, era no sentido de, como é o processo, é um processo apartado, eu termino o meu e depois o André termina o dele. Pois é, então, eu não sei se o André tem condições de estimar agora, talvez não o prazo dessa análise, né André? Não, Romil, eu vou ultimar aqui as nossas análises, mas agora eu não tenho condições de lhe informar nada desse processo, não. Talvez colocar um prazo aqui de, sei lá, tipo 60 dias, porque aí é o que ocorrer, a análise, na verdade o objetivo é concluir a análise que, quando o André concluir a análise que está sobre a relatoria dele, aí juntar as duas coisas, se a conclusão lá for no sentido de que, de que é passível a celebração do TAC, né? Ok, nós mudamos aqui até 60 dias, porque aí, a gente ultima aqui as análises do que está comigo. Ok, então, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por considerar admissível a celebração do TAC, alternativamente à multa do autoinflação 101-2014, devendo a ampla apresentar detalhadamente o plano de ações e investimento em até 60 dias da publicação dessa decisão ou na data que deliberar o outro processo sobre a relatoria do André, o que ocorrer primeiro. Próximo.